Esmeralda, flor do campo. Bebem alguma coisa? Não, não, dona Branca. Nós só viemos um momentinho, porque eu tenho várias coisas que preciso fazer. A propósito, Dionísio. Tem um assunto que eu queria falar com você. Pois não, patrão. Parece que tem uns intrusos dentro dos limites da minha propriedade. Cometendo atos que eu não estou disposto a permitir. A gente sempre tenta evitar essas coisas, patrão. Mas é que... Acontece que meu filho José Armando encontrou a ladra dos morangos. Tudo era uma vitória para mim. Aprendi a me sentar sozinho, a sorrir. A esticar um braço e sentir o instrumento que alguém tocava perto de mim. Tudo era motivo de alegria. Tudo isso fazia parte desse esforço para me adaptar ao mundo dos videntes. Foi Nani quem me ensinou a pedalar em meu triciclo. E mais tarde, a me equilibrar em minha bicicleta. Por hoje chega. Ah, você é muito mal. Me deixou cheia de curiosidade. Isso é para você voltar. Senão você passa três ou quatro dias, como na última vez, sem aparecer por aqui. Às vezes eu tenho que ajudar a Dominga. Ela está muito velha. É, bastante velha. Ela realmente já viveu demais. Mas você não deseja que ela morra, não é? Não. Mas quando essa mulher deixar de existir, você terá que viver comigo. Isto é, você não pode ficar morando lá sozinha, no meio da montanha. Lúcio. Você já leu esse livro? Já. Me fala. Você é o meu Nani, não é? Sim, Esmeralda. Lúcio, me diz uma coisa. Você é médico. Algum dia... eu poderei vir. Não. Você nunca poderá ver. Essa maldita ladra agrediu meu filho, quando ele tentou segurá-la. Que estranho, patrão. Quem eu surpreendi roubando os morangos, não era uma moça. Era um homem. O bobo da cidade. Eles devem ser cúmplices. E assim como entram para roubar umas frutas, podem roubar alguma coisa de valor. E isso nós não podemos permitir, Dionísio. Vigie bem. E quero que, como castigo, aquele que for apanhado seja preso. Sim, senhor, claro. Pode deixar. Como é que foi acontecer isso, justo agora que estão aqui? Como é possível? Não, não fique assim. Mas aumente a vigilância. Isso é tudo. Não se preocupe, seu Rodolfo. Bom, vamos. Despeça-se dos patrões. Tchau, dona Branca. Lembre-se da sua promessa. Venha me visitar. Sim, claro que sim. Com licença. Que linda. Essa menina é muito bonita. E por que você suspira assim? É que eu gostaria tanto de ter tido uma filha. Mas que bobagem. Você não pode compreender, Rodolfo. É que as mães sempre desejam uma filha porque... Bom, porque são mais doces e acompanham mais do que um homem. Se pudéssemos ter tido mais filhos, eu não me importaria. Mas para ter um só, eu prefiro mil vezes que tenha sido um homem. E olha que homem. E mais, hein? Eu confesso que se tivesse tido uma menina... Eu teria sofrido uma desilusão terrível. Felizmente, não foi assim. Se Rodolfo soubesse a verdade, o que pensaria? Não. Nunca deve saber. Pensei que ia sair hoje para cansar com o filho do Sr. Rodolfo. Não, senhor. Ele não quis ou você não disse nada? Não, eu não disse. E por que não o convidou? Tenho que engraxar esses ferros. Se eu não fizer isso, eles vão enferrujar. Não tente me enrolar, Adel. Está tentando me fazer de bobo. Está chateado com o que ele te pediu. E eu avisei muito claro que era para se dar bem com ele. Eu quero obedecer, pai. Mas para ser franco, esse cara não me agrada. E por que? É um metido. Tem razão, tem boa vida. São gente de classe, os donos de tudo isso. Olha, pai. Na sua época, tinha que se humilhar para os patrões... aceitar tudo o que eles mandavam à força. Mas agora... Mas agora é como antes. Vale a mesma lealdade e gratidão de um homem para com o outro. E o que nós temos que agradecer a ele? Muito. Deles vem o pão que nós comemos todos os dias. Não, nada disso. Acontece que nós trabalhamos. Então, nós ganhamos. Além disso, tem muita consideração por nós. Temos que ser agradecidos. O senhor tem sido muito honrado e fiel. Isso valeu? Claro. Por isso mesmo, ganhei a confiança e admiração de alguém que está muito acima de mim. O patrão ainda passa. Mas esse rapazinho... Ele ainda veio me dizer que gosta disso tudo e que gostaria de ter a vida que nós temos. Hipócrita. Olha, filho. Eu não quero discutir mais. Você vai se convencer da bondade que eles têm com a gente. Agora mesmo a patroa conheceu a sua irmã e gostou muito dela. Pediu que ela viesse visitá-la para fazer companhia e para conversar com ela. Claro. Ficam entediados e querem que a gente distraia eles. Como se fôssemos palhaços. Não é verdade. Isso não é verdade. Tratou ela com muito carinho como se fosse filha dela. E não vai me dizer que também tem alguma coisa contra a dona Branca. Porque não tem mulher mais doce e nem melhor que ela. A florzinha já é uma moça. E é muito bonita. Eu pedi que ela viesse nos visitar de vez em quando, mas eu não sei se virá porque parece muito tímida. Você precisava ter tido mais filhos, menina. Crisanta, eu quero pedir uma coisa. Pode pedir. Quero que você vá à cidade. Para quê? Para que visite o cemitério e descubra o lugar onde está enterrada a minha filha. Esmeralda? Não está. Aonde ela foi, Dominga? Sei lá. Está por aí. Olha, foi exatamente por isso que eu vim vê-la. Diz para ela não se aproximar muito da casa grande, para que não a vejam por lá. Posso saber o motivo? É que estão vigiando. E se pegarem ela vai ser perigoso. O que está dizendo, menina? Parece que a Esmeralda levou uns morangos da fazenda dos patrões. E o filho dos patrões encontrou com ela na montanha e por pouco não pegou a ladra dos morangos. O que? Tem certeza. Eu mesma o vi, porque eu estava na casa. Meu pai me levou para eu conhecer a dona Branca. E o patrão avisou que tinha que dar um castigo ao ladrão. Um castigo, é? Deu ordens para que quando pusessem as mãos do ladrão, levassem ele para a cadeia. E tudo isso por uns poucos morangos. Quando ela é quem tem mais direito. O que, Dominga? Nada. São coisas que eu ia dizer e não devo dizer. São besteiras. Por dentro eu tenho a dor desse pequeno túmulo, esquecido durante tantos anos. Esquecido não. Abandonado, Crisanto. É a mesma coisa. Os supostos pais daquela criança infeliz que nasceu de mim morreram. Quem poderia se lembrar de visitar aquela sepultura e rezar pela alma da inocente? Eu precisava, Branca. Foi o anjinho que, sem abrir seus olhinhos para a vida, voou para o céu. Sabe, Crisanto, olhando a filha do Dionísio, eu pensei nela. Como seria ela agora? Teria a mesma idade do José Armando. Como seria a Crisanta? Doce, bonita, carinhosa. Ai, minha pobre filhinha. Nem sequer cheguei a vê-la. Ai, filhinha querida. Não sofra assim, Branca. São coisas do passado, não tem mesmo jeito. Me diz como ela era, me diz. Eu também não vi, eu juro. Quantas vezes vou ter que repetir. Mas você estava lá. É que quando aquela mulher a acasalhou, eu estava muito atortuada. Eu segurava o castiçal e a luz da vela me ofuscava. E depois... Ela levou. Se ela tivesse deixado aqui, talvez eu tivesse tido alguma curiosidade. Teria me aproximado para olhá-la. Mas ela levou quando foi buscar o menino. Parece até que você nunca vai se conformar. Como se José Armando não servisse de consolo. Eu cuidei dele e o amei como se fosse meu filho, Crisanta. Mas por isso mesmo eu sofro porque aquela pobrezinha, tendo meu sangue, não tenha tido absolutamente nada meu. Nenhuma carícia. Nenhum olhar. Vai fazer o que eu pedi, Crisanta. Vou tentar, menina. Entenda que não vai ser fácil. Passarão-se muitos anos. Promete que vai investigar. Está bem. Eu prometo. Eu farei o impossível. Quando souber aonde ir para rezar por ela e levar flores, me sentirei mais tranquila. Eu só quero isso, Crisanta. Eu só quero saber onde está o túmulo da minha filha. Eu só quero saber onde está o túmulo da minha filha. O que é isso? O que você quer aqui? Não me mate, patroa. Não me mate. Levanta. Levanta. Eu não ia fazer nada. Eu não ia fazer nada. Eu juro. Mas quem vai matar você? Fique tranquilo. Chegue perto. Não tenha medo. Não vou te fazer mal. Eu só estava te vendo... O cheiro. Que cheiro? Aquele cheiro... Que sai de dentro. Da cozinha? Sim. Está com fome? Sim. Então fique por aqui. A Tula vai te servir alguma coisa. Sente aí. Qual é o seu nome? Melésio. Nunca ouviu falar de Melésio, o bobo? Sim. Sim. Sou eu. Sou eu. Eu sei. Já ouvi falar. Eu sei. É o patrão. Eu vi de longe no outro dia, quando chegaram aqui na casa grande de vocês, sua namorada. Muito bonita. Eu acho que você não é tão bobo quanto parece. Olha. Toma. Patrão Gil, muito, muito bom. Moeda. Moeda. Não machuca. Não machuca. Não faz mal. Esse aqui solta... Fogo. É. É sim. Mas... Não está carregado. Eu... Eu estava ali na montanha no outro dia, quando... Quando saiu fogo, fogo... Pum. Eu estava... Eu estava com a minha... Minha... Minha rainha. Quer dizer que tem uma rainha? Sim. Sim. Eu deixei minha rainha sozinha pelo susto. Eu... Eu... Eu dei um salto e comecei a correr, correr, correr... Corri... Corri... E ela está brava... Comigo. Sua rainha é aquela moça... Bonita... Que eu encontrei na gruta da cascata? É. É. Linda. Linda. Você está muito calada esta tarde, Esmeralda. Em que está pensando? Num livro bonito que o Lúcio leu para mim. Você esteve na casa do doutor Malavé? Estive bem cedinho. Gosta de ir lá? Um pouco, sim. E um pouco, não. Me dá aulas e... Eu gosto de aprender. Mas... Ele te trata mal? Não. Ao contrário. É muito bom comigo. Às vezes... Me abraça. Me diz que gosta muito de mim. E depois... Ele fala muito bonito. E eu sinto como... Como se estivesse flutuando. E eu esqueço tudo. Então, do que você não gosta? Daquela prisão, Firmino. Eu não posso ver. Mas eu sinto. Ao entrar lá... As sombras em que eu vivo... Ficam mais negras. Como um poço... Fundo. Fundo. Onde parece... Que eu vou caindo. Por que o Lúcio não sai? Por que ele não gosta de falar com ninguém? Me diz, Melésio. Como se chama sua rainha? Me diz. Doutor. O que foi, Adrien? Tenho um tempo livre. Vim ver se quer sair para caçar. Pegar alguma coisa. Claro. Eu estava, inclusive, limpando o rifle. Vamos agora? Depois será tarde. Vou pegar as palas. O que está fazendo aqui, Melésio? Conversando com o patrãozinho. Eu já imagino a sua conversa com ele. É. Estava contando... Da... Da minha rainha. Ele me perguntou como se chamava e eu... Eu... Eu ia dizer aquele nome lindo. Mas você chegou. De novo, Esmeralda. Eu disse para deixá-la em paz. Eu perguntei ao Lúcio por que ele é assim. E ele disse um monte de coisas que eu não entendo, Firmino. Ai, deve ser tão bonita a luz. É, sim. É bonita. Mas tem seres que preferem se esconder nas trevas. Por que fazem isso, Firmino? Que seres são esses? São verdadeiras raposas. Geralmente são pessoas monstruosas que se escondem... Para que os outros não possam se assustar com sua feiura. Coitadinhos. Por que Deus não os fez bonitos? Como dizem que são as borboletas e os pássaros? Deve ser para castigá-los. Porque são seres maus que fazem mal. Porque a feiura de seus corpos é o reflexo da feiura de suas almas. Que pena que tenha seres assim no mundo. Deve ter cuidado com eles. Ah, Firmino. E o que eu posso fazer? Talvez estejam aqui pertinho e... E eu não posso ver quando eles saltarem sobre mim para me fazer mal. Não. Não se angustie, Esmeralda. Deus protege as criaturas inocentes como você. Então... Ele... Cuida de mim? Mais do que de ninguém. Sabe que desde pequenininha... Andava sozinha pela montanha. E nunca te aconteceu nada. Ai, eu tenho que ir. Eu quero levar essas laranjas para domingo. Tchau, Firmino. Deus te proteja. Não. Não aconteceu nada, levante-se. Não aconteceu nada, levante-se. Você não tem nada, menina. Levante-se e pegue essas laranjas. Deixe-a. Será que não percebeu? Ela é cega. Esmeralda, desculpe-me. Eu não sabia. Eu sou um estúpido. Eu sou um estúpido. Eu não tenho nada. Eu sou um estúpido. Eu sou um estúpido. Não se esqueça de me dar um desculpa. Eu sou um estúpido. Eu não tenho nada. Eu senti o galope do cavalo nele. Eu sabia que era ele. Já passou, já passou. Não chore. Se aproximava, me perseguia. Os cascos do cavalo voavam atrás de mim. Calma, calma. Não tenho o que temer. Não venho com você. Já foi? Já foi? Sim, ele já foi. Deixe-me enxugar suas lágrimas. Olha só, está vendo? Acabou machucando o rosto. Onde tem remédio para fazer curativo? Tem álcool? Uma garrafa perto do fogão. Olha... vai, erde. Está a flor da pele, mas pode infeccionar. Pronto. A bolsa com as laranjas eu coloquei na mesa. Onde as conseguiu? Eu ganhei na casa do Lúcio Malaver. Bom, eu já volto. Obrigada. Obrigada por tudo, Adrian. Por que você tem tanto medo do filho do patrão? É um homem como um outro qualquer. Porque ele sabe matar. Por puro prazer. Derrama sangue das criaturas da montanha que não fazem mal a algum. É o caçador. É o caçador. Qual o problema, filho? Parece tão chateado. É, realmente estou. Mas o que houve? Eu tive dois encontros nada agradáveis com uma moça caipira. Acontece que ela é cega. E quem é ela? Eu não sei. Eu perguntei ao Adrian e ele cortou a conversa. É muito bonita, mas parece que ela não regula muito bem. Na primeira vez que a vítima, tive a impressão de ver um animal selvagem surpreendido na montanha. Achei que estava assustado. Mas quando cheguei perto, me mordeu. Te mordeu? Mas que espécie de criatura é essa? É uma jovem tão especial que não combina com este lugar. Perguntei ao Adrian como se chamava e ele não disse. Só me avisou para não olhar para ela. Por que, Crisanta? Porque ela é cega? Ou porque ele ama? Não sei, filho. Mas, afinal de contas, eu acho que isso não deveria te interessar tanto. Não, claro que não. Mesmo assim, foi muito chato o que aconteceu. Calma, não pense mais nisso. Eu vou ver a sua mãe. Tem que ir à cidade comprar umas coisas que ela precisa. Já está indo, Crisanta? Sim, menina. Quer mais alguma coisa? Não. Só isso. Eu quero que tente descobrir o que eu pedi. Vou fazer o possível. Mas nesta cidade tudo se sabe. Não, vamos ver. Não, vamos ver. Eu quero que tente ver. Obrigado.